o ala galerinha do meu canal traíras em ação tudo bem com vocês lá vem pescar aqui passei manredo já peguei um aqui ó e aqui ó mais um tilapia por frito aí ó almoço vem pegar para o almoço peguei dois já os galão tá ali ó e pedindo já tudo bem a vocês que se inscrevam no canal que não é inscrito e aí ó que não é inscrito se inscreva no canal ativa o sininho deixa o joinha e deixa aí nos comentários aí que vocês acharam do vídeo a gente tá melhorando aí o vídeo aí que você usar meu celularzinho é simples a imagem é meio ruim é bom de peixe deixa aqui mostrar para vocês aqui o tamanho aqui do açude aqui ó é grande e passam dois dois galãs e dois redes cachorro aqui ó o pessoal aqui ó e pescando aqui o saco ali de botar os peixes e aí e olha aqui o açude aqui ó a água bem limpinha a água bem limpinha vocês estão vendo aí no vídeo aí ó meio da mata três quilômetros daqui lá para casa depois Miltonänger gostamete até bicho aqui onça os bichos feroz aí com terminar o vídeo para não ficar muito comida aí ó pois se inscreve no comentário que acharam do vídeo aí Vamos lá.